DJ V é o X Nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, na Marconi Vou pro baile de favela, hoje o coro come Vou pegar essas ordinárias e vou honrar meu nome no Elipa Na São Rafina 17, lá no Singa No Vem, no Pantanal, as patricinhas, vem pra favela Vai fora lança e senta no... As patricinhas, vem pra favela Vai fora lança e senta no pau e nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, na Marconi Vou pro baile de favela, hoje o coro come Vou pegar essas ordinárias e vou honrar meu nome no Elipa Na São Rafina 17, lá no Singa No Vem, no Pantanal, as patricinhas, vem pra favela Vai fora lança e senta no... As patricinhas, vem pra favela Vai fora lança e senta no... Senta no... Senta no pau e nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, na Marconi Vou pro baile de favela, hoje o coro come Vou pegar essas ordinárias e vou honrar meu nome no Elipa Nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, nas casinhas, na Marconi Vou pro baile de favela, hoje o couro come Vou pegar essas ordinárias e vou honrar meu nome no Elipa Na São Rapina 17 lá no Singa No PM, no Pantanal, as patricinha vem pra favela Pra fora lança e senta no... As patricinha vem pra favela Pra fora lança e senta no Pau e nas casinha Nas casinha, nas casinha Nas casinha e na Marconde Vou pro baile de favela, hoje o couro come Vou pegar essas ordinárias e vou honrar meu nome no Elipa Na São Rapina 17 lá no Singa No PM, no Pantanal, as patricinha vem pra favela Pra fora lança e senta no... As patricinha vem pra favela Pra fora lança e senta no... Senta no... Senta no Pau e nas casinha Nas casinha, nas casinha Nas casinha e na Marconde Pro baile de favela, hoje o couro come Pega essas ordinárias e vou honrar meu nome Pre, 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 pre